Fala aí galera do canal, pessoal vou trazer esse vídeo aí pra vocês sobre esse motor OHC 200 cilindrada que é um motor que equipa várias motos de Honda e tenha um pouquinho de paciência que vai ser um pouco longo o vídeo eu vou explicar bastante coisa sobre esse motor e desmitificar porque esse motor dá tanto problema tem gente quando fala, ah motor 200 já fica espantado já vamos lá, esse motor a gente comprou ele, uma moto de leilhão pra colocar na TTR do meu irmão pra quem acompanha meu canal já viu ele funcionando aí, a gente já colocou ele pra funcionar do jeito que ele chegou a gente verificou, aparentemente ele tinha sido feito, tava com junta nova a gente funcionou o motor beleza, pegou de boa, mas eu sou cirmado com serviço de determinados mecânicos né o que é que aconteceu, a gente abriu esse motor e vimos encontrando um bocado de coisa errada né vamos começar pelas válvulas a válvula de, sei lá não, ele não desfoca não é a válvula de admissão empenada, mas tava funcionando guia de válvula aqui ó, rachado, tá vendo aí ó tirou, quebrou os dois rolamentos do virabrequim com folga e isso aqui ó isso é aquela engrenagemzinha que já foi substituída por uma nova e desse motor mesmo foi o cara fez, pegou uma de 150 que se é da 150 ela não cabe, ele esmerizou aqui ó e colocou lá no motor ou seja, uma gambiarra terrível né entendeu é vamos lá então veja só o primeiro problema desse motor, nada mais é que mecânico mecânico não sabe fazer o serviço, não quer gastar corrente de comando né quem é mecânico que tá vendo esse vídeo aí sabe que esse motor tem esse guia aqui ó nessa carcaça onde passa a corrente de comando ele tem que vir aqui e tem muitos desses motores que vem sem esse guia é o mecânico tira, acha que não tem necessidade vai e coloca a corrente de comando desse motor é uma de 102 elos né todo mundo conhece aí, os mecânicos que estão assistindo conhecem essa aqui que veio nele é uma D&D é uma ótima corrente agora eu não sei se ela tá velha, se ela tá nova, enfim ela não tá com cara de nova então eu não vou usar ela né vou colocar essa aqui que muitos mecânicos sabem que é a adaptação que a gente faz essa é da Tornado, da XRE, da Twist só que a gente tem que tirar alguns elos dela né deixar ela com 102 elos outra coisa qualidade vamos lá uma corrente dessa aqui se eu não me engano é 150 a 160 reais uma D&D aí o camarada vai e compra uma de 40 reais que tem se você for no mercado ali e você pesquisar lá você vai encontrar a corrente de comando de 40 reais até 100 e pouco então você já põe uma corrente de comando dessa aqui no motor desse o que é que acontece? vai estragar rápido né não fala mecânica fala de quem montou essa parte aqui outra parte bem interessante é o seguinte cadê? deixa eu achar que é tanta coisa aqui cabeçote muita gente vai saber o pessoal reclama muito da lubrificação desse motor a lubrificação dele é muito falha tá vendo esse orifício aqui a da que fica aqui na extremidade do cabeçote se você olhar aqui por esse ângulo aqui você vai ver que tem outro esguicho aqui ó certo? vai vir essa tampa o óleo vai vir aqui eu vou pegar o manual de serviço vou pausar aqui vou pegar o manual de serviço pra mostrar uma coisa a vocês bem interessante pronto pessoal voltamos aqui deixa eu falar uma coisa pra vocês manual de serviço tem muito mecânico ignorante que não tem coragem de imprimir um manual desse por mais que você tenha conhecimento em mecânica mas sempre é bom você olhar isso lembra disso aqui ó diversos motores eu já abri e não tem esse burjãozinho aqui olha aqui no manual de serviço o que é que tá escrito burjão de borracha é um burjãozinho se você pesquisar aí na internet no google burjão de borracha CRF, XR você vai ver que é uma pecinha de borracha que tranca aqui vamos lá se isso for um erro de projeto da Honda o porquê o motivo de ir o burjãozinho aqui tapando eu não sei né eu não fiz parte do pessoal que projetou esse motor nem nascido eu era mas o que é que acontece vamos lá esse motor quando ele mandar o óleo aqui por cima esse motor vem aqui o óleo vem aqui nessa nessa essa parte aqui onde o prisioneiro ele vem quando aqui é tapado ele esguicha dentro do comando se você botar aqui deixa eu botar aqui você vê infelizmente não dá pra ver mas o esguicho ele vai vir com força dentro do comando ele tá lá nesse ângulo aqui ele vai esguichar aqui dentro aonde o óleo vai sair aqui nesse orifício do camo e do comando e nesse outro quando não se tem esse burjão tapando isso aqui o que é que acontece o óleo sobe sem força porque é como aquela questão da mangueira de água você tá com a mangueira de água a água tá fraquinha quando você põe o dedo ela não esguicha pra longe pronto o que é que acontece o óleo vai cair lá fraco nem vai jogar aqui dentro e aqui também vai cair né vai encher por aqui mas no final das contas não vai lubrificar bem isso aí todo mecântico bom que esteja assistindo esse vídeo vai ver isso aí e vai concordar comigo se tem é pra colocar aqui tapar isso pra ter o esguicho então pronto esse é outro problema sério desse motor né pessoal tapa isso aqui ó né pra encher aqui não precisa não pessoal é só isso aqui ó tapou aqui ó não tem o bujãozinho que é difícil de achar um pedacinho de borracha alguma coisa você bota pra quando a carcaça vir em cima aqui trancar que o esguicho aqui ó vai vir com força vai cair dentro da árvore de comando vai lubrificar tudo bem lubrificadozinho e teu motor não vai ter problema bom enfim eu eu é tanta falha que o pessoal faz nesse motor aqui comete que a gente acaba esquecendo enfim esse é um ótimo motor pessoal um ótimo motor ele tem uma estrutura a parte de baixo dele é praticamente a mesma estrutura de motor CG KS aquele motor vareta tanto que disse de embreagem da campana de embreagem caixa de marcha dele é muito boa uma caixa de 5 um câmbio de 5 marchas muito interessante só requer um pouco de cuidado quando o pessoal vai montar ele botar peça de qualidade sim falar das peças de qualidade a gente vai usar um comando aqui de 320 graus da WW3 nunca usei nenhum produto da WW3 mas estão falando muito bem dele a gente vai usar um comando a gente está com cadê as válvulas não sei onde obter as válvulas novas tá aí aqui a gente vai colocar válvulas novas tá vendo como eu mostrei corrente de comando nova tá aqui jogo de junta enfim vai vir um monte de coisa nova nesse motor já balanceamos vira brequim enrolamento é novo enfim quem quiser acompanhar já sabe fica ligado aí no projeto esse motor não vai ser mexido cilindrada ele tá com ele foi retificado tá com pistão no corte no corte máximo já no corte 1 corte 100 ele vai rodar nesse corte o que vai ser feito nesse motor é o seguinte é uma preparação de cabeçote a gente vai reabrir o duto de admissão e de escape ele vai usar um carburador pega aí o carburador original dessa moto se eu não me engano é um 25 milímetros se eu tiver errado vocês me corrijam que eu não lembro não a gente vai usar esse carburador aqui que é da TTR que é um carburador muito bom ele tá até sujo esse carburador é um 30 milímetros ele vai alimentar bem no outro projeto que a gente fez que era que tava no motor da 300 esse carburador tava alimentando o motor da 300 muito bem claro que eu vou ter que mexer em giclagem tudinho né porque aqui eu tô contra cilindrada mas enfim pessoal isso aí fica algumas dicas desse motor e demistificando que o motor da 200 é ruim não não é ruim mecânica que é ruim mecânica que não quer gastar mecânica que não tem conhecimento no que tá fazendo então quando faz pode ser qualquer motor ele vai ficar ruim de toda forma beleza pessoal já sabe né pra quem não é inscrito se inscreve eu tô tendo muita visualização mas a galera não tá se inscrevendo não faz isso se inscreve aí pra gente vir com muito conteúdo bacana se você quer ver esse motor aqui em funcionamento já sabe se inscreva até o sininho que quando eu postar vídeo novo você vai ver aí ok abraço pessoal tudo de bom abraço pessoal tchau tchau tchau